e fala galera bem vindo aí ao nosso canal quarto vídeo do dia de hoje né se inscreva no canal dia 26 cara terça-feira um sorteio de uma camisa oficial quer ganhar uma camisa oficial se inscreva no canal de fogo e me segue lá no instagram diego leonardo ponto com salva o ar livre mas estamos aqui com a máscara então sempre respeitando os protocolos aí do distanciamento social como amanhã está no ar livre dá para ter uma distância maior do sem usar a máscara vamos a notícia de hoje né o diretor de futebol eduardo flyland nem sei se o sobrenome dele é muito esse daí deve ser alemão sei lá ele é muito amigo do barroca né muita gente fala que a ele pretende com a permanência do barroca tal mas é inviável imaginar se o barroca perder contra o fluminense vai continuar como treinador do botafogo acho muito pouco provável que o barroca vai continuar caso perca o fluminense amanhã então vamos pensar em nome ramon dias eu até acho que o ramon dias se a diretoria do botafogo que ele investisse teria uma chance só que eles não vão assumir que erraram ao demitir o treinador se eles trouxessem esse treinador de novo sem trazer esse treinador de novo eles vão colocar eles vão começar a assumir o erro deles então acho que muito pouco provável que isso aconteça eu pensaria em quem no ob cassese teve passagem pelo defesa e justiça enfrentou o botafogo no na sul americana é um jogador é um treinador ofensivo treinou raça a diego mas o raça não jogava de uma maneira tão ofensivo o raça vive grave crise financeira e o raça também não tem aquela aquela aquele poder aquisitivo que tem o boca júnior não tem aquele poder aquisitivo que tem o river plate não tem aquele poder aquisitivo que tem o nosso rival aqui da lagoa não tem então ele tem que jogar nas características que o futebol dele permite jogar defensivamente para tentar buscar os contra-ataque não foi bem no raça não mas é um treinador que a gente conhece que tem o dna ofensivo é caro diego gente o caro o barato sai caro esse ditado eu sempre trago aqui no canal se você não gastar se você não investir em coisas que realmente vai dar certo lá na frente você vai pagar um preço altíssimo investimos em kelvin investimos em davi araújo investimos em angulo investindo em barranque de investimos em várias contratações que não deram em nada enquanto enquanto que a gente vai pagar por isso 100 milhões de reais com a queda da série b então você vê em vez de pagar esses valores para esses jogadores que você sabe que vai dar errado investe um treinador bom para que ele possa comandar nem que seja base na volta para a série para a série a novamente então bota fogo tem que trabalhar com muita inteligência e aqui o canal de fogo sempre vai cobrar isso então muito obrigado galera pelo pela audiência do canal se inscreva no canal é super importante para o torcedor ter voz você se inscrever aqui trazer entrevista trazer dirigentes e sempre respeitando o torcedor alvinegro sempre respeitando você muito muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo